Os robôs estão entre os destaques da Feira de Eletrônicos de Las Vegas. São vários tipos. Tem até um que simula uma terapia animal em pacientes internados onde os bichos não podem entrar. Outra característica de algumas máquinas é a capacidade de aprender. Este é Bo. Graças a um aplicativo, uma criança pode ensinar o robozinho a fazer música. Uma invenção para desenvolver a garotada, que vai ter de programar aspectos das máquinas para entrar na brincadeira. Acreditamos que a programação vai ser uma das habilidades essenciais nos próximos anos, especialmente no século XXI. As crianças estão crescendo rodeadas por tecnologia, computadores e softwares. Não importa se você quer virar um programador, um arquiteto, um chefe ou um professor. Desde que consiga entender como os programas funcionam. O evento, que abriu as portas ao público na terça-feira, vai até o próximo dia 10. Nele, vão ser apresentadas ainda as novidades na indústria de smartphones, carros e televisores. Todos os mesmos escritinhos do cenário. Beto nasce. bergerVero a estriba. Até a próxima. Vamos lá.